Música Alunos da Fundação Matias Macchellini, vencedores da Olimpíada SESI de Matemática do ano passado, receberam ontem as medalhas e certificados de menção honrosa na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. A entrega das medalhas de ouro, prata e bronze, além dos certificados com menção honrosa aos estudantes vencedores da 2ª Olimpíada SESI de Matemática, realizada no ano passado, foi marcada por muitos aplausos e sorriso no rosto. É muito gratificante por causa que a gente estuda o ano todinho e é bom ver o nosso esforço recompensado com a medalha na Olimpíada SESI. 12 alunos da Fundação Matias Macchellini estavam entre os vencedores. Para a diretora de ensino e pesquisa da Fundação, o resultado é uma consequência do esforço dos alunos. É um orgulho muito grande, são alunos vitoriosos, são alunos muito esforçados, disciplinados e o mérito é totalmente deles. A escola está aqui só para dar todo o suporte para que eles conquistem os sonhos deles. A Olimpíada testou o conhecimento dos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, com provas contendo assuntos de matemática olímpica e raciocínio lógico, além de ter questões de múltipla escolha e dissertativas. Então a prova não é só objetiva, também é discursiva, pelo fato que nós temos que compreender qual foi o raciocínio que ele teve para solucionar aquela questão. Com a participação da rede SESI do Amazonas, a Olimpíada é a primeira do Estado, aberta para escolas públicas e privadas. Mesmo com o empate em 0 a 0 na noite de ontem com o Nacional e o Manaus Futebol Clube, o Manaus Futebol Clube se classificou para o final do campeonato amazonense de futebol. Foi um jogo cheio de emoções, com cartões vermelhos, confusão e até torcedor invadido o campo. A noite desta quarta no estádio da Colina começou assim, com jogadores de times de base fazendo bonito no gramado. Os gols dessas crianças refletem os sonhos de mais tarde serem convocados para um grande time. Quem sabe pelo Manaus Futebol Clube ou Nacional que se prepararam para um confronto de gigantes. Eles pisaram no tapete do estádio com a responsabilidade de vencer para disputar o Barezão 2019 com o time do Fast Clube. O jogo foi corrido e cheio de pressão para os dois lados. A bola rolava com marcação encerrada. Vários cartões foram distribuídos. Dois vermelhos tiraram do Manaus o Rocine, que estava em campo, e o Matheus, aos 32 minutos do segundo tempo, que estava no banco. Os ânimos ficaram exaltados e a polícia teve que entrar em ação. E quando tudo parecia ter se acalmado, um torcedor entrou no jogo para agredir um dos árbitros, mas foi mobilizado. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e a vitória foi do Manaus Futebol Clube. A gente treina a equipe com aposta de bola e sem aposta de bola. Mas a gente tem que ver que o tempo todo, 11 contra 11, a gente buscou o gol o tempo todo. Nós viemos para um jogo e acabamos nos deparando com o Nacional saindo mais para a partida. E graças a Deus nós conseguimos nos impor dentro de campo e seguramos esse empate aí que deixou a gente com essa taça na mão. E agora o Manaus Futebol Clube vai confrontar o Fast no Barezão 2019 no próximo sábado. E olha que o Fast tem que se desdobrar para ganhar, porque o Manaus vem com a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha. As vésperas da Páscoa, a Igreja Prebisteriana preparou um espetáculo que deve estrear na Semana Santa. Mais de mil voluntários estão envolvidos no evento, que deve reunir pelo menos 10 mil espectadores este ano. Nossa equipe acompanhou o ensaio. Confira. Há menos de uma semana da Páscoa, os ensaios são intensificados no espaço Pedras Vivas, da Igreja Presbiteriana de Manaus. Pela primeira vez, Oliveira Filho vai coordenar mais de mil voluntários no espetáculo Paixão pela Vida. Esse é o evento que mobiliza toda a igreja. Então nós vivenciamos dias diferenciados, desde a manhã, passando pela noite, alguns até de madrugada, trabalhando para que quando as pessoas cheguem, venham assistir a um espetáculo de excelência. Carla da Vida, mãe de Jesus Cristo, Maria. Ela atua no papel há 23 anos. Eu faço com o maior prazer de representar a mulher mais bem-aventurada da Terra, que foi Maria, mãe de Jesus. E é um grande privilégio, na verdade, eu receber isso todos os anos. Enquanto ele é Jesus, eu tenho acompanhado todos esses anos. O Filho de Deus, Jesus, é interpretado por Mateus Costa, pelo segundo ano consecutivo. Um desafio repleto de fé. É uma dedicação que a gente faz com total amor. Aqui a gente cumpre essa missão, se doando, doando o nosso tempo, porque sabemos que o propósito final de tudo isso é muito além de algo simplesmente para se assistir, algo para trazer pessoas e multidões. É algo que vai muito além disso. E o que dizer da coreografia do show? Tudo ensaiado meses antes da data de estreia. Quando eu assumi, eu propus trazer o que eu aprendi lá fora, toda a parte profissional. A gente tem a aula de técnica, depois a gente tem a parte de repertório, para ter toda uma preparação corporal dos bailarinos e depois uma preparação cênica no palco. Além do musical que acontece dentro do templo, a igreja presbiteriana tem todo um cuidado para caracterizar cenários como na época em que Jesus viveu aqui na Terra. O intuito é impactar os frequentadores, assim que os portões são abertos para o espetáculo. Pelo menos 10 mil pessoas são esperadas este ano. Os interessados em assistir ao musical devem pegar o convite na Secretaria da Igreja, que fica no Chapada, Zona Centro-Sul, em horário comercial. Os espectadores também devem trazer um quilo de alimento não perecível. O alimento será distribuído em comunidades carentes da capital e ribeirinhas. Vale a pena assistir. Vale mesmo. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Anamira. 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 Anamira.